Só foi me comer gostoso É o barca na badida, neguinho Quem diria? Só foi me comer gostoso É o Teteuzinho Só foi me comer gostoso Que quebrei meu ego De rola, de rola é de onyx Tô tipo uma droga Encontrei no caminhão A rainha da foda Ela é piranha E muito gostosa Quebrei o ego dela Viciou na minha piora Sou a Patti Strabar Rainha da foda Dei pro queridão Me viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Sou a Patti Strabar Rainha da foda Dei pro queridão Me viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Só foi me comer gostoso Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Sua parte trem bar, rainha da flor Feito o queridão, me viciei na hora Só foi me comer gostoso, só foi me comer gostoso Só foi me comer gostoso que quebrou esse mil ego Só foi me comer gostoso, só foi me comer gostoso Só foi me comer gostoso que quebrou esse mil ego É o barca na batida, neguinho Quem diria? É o Teteuzinho De roda e rola é de onyx, tô tipo uma droga Encontrei no caminhão a rainha da foda Ela é piranha e muito gostosa Quebrei o eco dela viciosa, minha piora Sua parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comer gostoso que quebrou esse mil ego Sua parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comer gostoso que quebrou esse mil ego Sua parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora Só foi me comer gostoso que quebrou esse mil ego Só foi me comer gostoso que quebrou esse mil ego Só foi me comer gostoso que quebrou esse mil ego Só foi me comer gostoso que quebrou esse mil ego Parca na batida Ai que delícia